Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Sra. Presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 57ª Sessão Extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 9 minutos, encerrou-se às 18 horas e 32 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. A sessência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, Senhora Deputada Célia Jordão, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Alerja, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, queria dizer da habilidade de vossa excelência, porque mandou colocar na frente da mesa diretora uma grande caixa com uma miríade de flores, margaridas, entre outras. E mandou colocar, possivelmente, para que seja celebrada uma paz em plenário. Eu acho que a sua iniciativa foi absolutamente positiva. Já estão aí, olha, as flores e a paz será promulgada, possivelmente, às 15 horas. Assim, espero. Feita a observação, porque é a primeira vez que nós vamos ter um plenário com tantas flores, e é uma caixa, viu, senhora presidente, uma caixa grande, que necessariamente não é um caixão, é uma caixa grande só. Feita a observação, dizer de uma outra medida, senhora presidente, que passou pela sua decisão também, visto que vossa excelência pertence à mesa diretora, foi a decisão que tomou a mesa diretora, através do presidente, que deu entrada no Supremo em uma ação contestando legislação federal aprovada no Congresso Nacional, alguns artigos, que possibilita que as termoelétricas se posicionem em qualquer parte desse país. E nós, do Estado do Rio de Janeiro, que produzimos o gás, pagamos, no mínimo, 80% dessa conta. Então, queria aqui me referir, visto que o poder executivo se quedou inerte que o poder legislativo fez a contestação, que gerou, inclusive, um artigo do presidente publicado no caderno opinião do jornal, coluna opinião do jornal O Globo, na caderno opinião, coluna opinião. Então, era essa a segunda menção que eu queria fazer. E a terceira e última, senhora presidente, dentro do meu prazo regimental, é dizer que hoje fizemos mais uma audiência pública sobre quatro projetos de leis inerentes à concessão de benefício fiscal que veio à pauta e recebeu emendas. E o presidente André Siciliano solicitou que fizéssemos audiências públicas. em relação a esses quatro projetos, mais um quinto, anterior aos mesmos, que dizia respeito à indústria têxtil, deputado Marcos Abrão, as audiências públicas também foram realizadas em número de duas. Então, possivelmente, no final da semana que vem, já poderemos enviar a presidência da Casa e a Comissão de Constituição e Justiça proposta de substitutivo sobre essas cinco matérias. Indústria têxtil, papelão, vidro, indústria química. e me fugiu uma, porque são cinco. Mas, no transcorrer aqui, eu vou lembrar. E fiquei intrigado, senhora presidente, e vou formular uma consulta, um ofício ao presidente para encaminhar a Procuradoria-Geral da Casa, da seguinte questão. Senhora presidente, essa questão é relevante. Porque o refis, o que é um refis? É refinanciamento de dívida. O título refis quer dizer refinanciamento de dívida. Já tem assentado que, em último ano de governo, combinando a legislação eleitoral com a LRF, você só pode fazer refis até 30 de junho. Voltariam 42 dias. Quando eu digo você, o Brasil inteiro, e eu entendo, deputada Célia Jordão, que um benefício fiscal teria a mesma natureza. O nome não é benefício. Esse benefício é uma benesse. Você está abrindo mão de uma arrecadação que vai viger no governo o que lhe sucede. Então, acho eu que também o benefício fiscal se caracteriza na regra da data limite de 30 de junho. Mas não vale uma interpretação minha. O que vale é uma interpretação jurídica formal. Vou abrir essa consulta porque aí as pautas que forem feitas têm que ser céleres para cumprir esse preceito. E quando é válido até uma determinada data, deputado Pedro Brazão, é válida a sanção. Não é simplesmente aprovar aqui, não. É ter a sanção do governador. Como essa questão eu coloquei também hoje na audiência pública, que se encerrou a 13 horas e 30 minutos, eu resolvi também trazer aqui no plenário para não importunar a vossa excelência, presidente, com uma falso pela ordem. Para que vossa excelência, corretamente, não me diga que não aceito pela ordem. Eu acho que a razão está consigo. Eu acho que quando abre a pauta, é questão de ordem. e questão de ordem é sobre o projeto em discussão, e não sobre o sexo dos anjos. Sexo dos anjos, aqui, eu vou sair daqui a um minuto, chega ali no livro, se inscreve, deita a falação aqui por 10 minutos. No expediente final, também. Mas, senão, a ordem do dia não termina nunca. Porque eu sei que todo mundo quer discutir tudo na ordem do dia. Então, concluo aqui, nos meus 10 minutos, o que eu queria trazer aqui no expediente inicial. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Próximo orador, escrita é a nobre deputada Célia Jordão. Logo em seguida, o deputado Marcos Abraão. Vossa excelência, dispõe 10 minutos do tempo regimental. Uma boa tarde a todos e a todas. Uma boa tarde, nobre deputada Tia Ju, que preside o expediente inicial, a todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerja, redes sociais. Subi a esta tribuna, nesse expediente inicial, para falar de um tema bastante interessante, que, inclusive, assistindo ontem os noticiários noturnos, muito me alegrou, porque se trata de conquista de atletas, mulheres, não são brasileiras, são americanas, mas que vêm de uma luta de cerca de seis anos, que, inclusive, foi parar nos tribunais americanos. Se trata do time de futebol, das atletas, que jogam futebol americano, e que conseguiram conquistar, finalmente, a igualdade na premiação, assim como na remuneração, em relação aos atletas masculinos. E eu trouxe aqui essa matéria impressa, que já já eu vou ler, mas isso demonstra que a discriminação da mulher no mercado de trabalho, ela se dá mundo afora. E quando nós falamos, normalmente, no mês de março, quando lembramos do Dia Internacional da Mulher, quando tratamos dos debates em relação ao combate à violência doméstica contra a mulher, e nós sempre dizemos que não é uma luta pontual daquele dia internacional, nem tão pouco do mês de março, mas é uma luta que deve ser contínua de todos os dias e de todas nós, falando, inclusive, de realidades distintas que não se dá apenas aqui a nível de Estado do Rio, a nível de Brasil, mas que nós temos diferentes condições, inclusive de tratamentos em países diversos. E isso comprova justamente a necessidade de que nós temos que travar esta luta diariamente para que mulheres no desempenho de funções iguais, elas possam ser também reconhecidas igualmente a nível de remuneração. No noticiário de ontem, inclusive, mostrou essa discrepância da diferença dessa remuneração. No bônus pela competição em disputas internacionais, mundiais, do esporte, por exemplo, as atletas femininas eram remuneradas com cerca de 33 mil reais, comparando aqui com a nossa moeda, e o atleta masculino recebia o bônus de 99 mil reais. Então, recebia três vezes mais pela mesma competição em que participavam. Então, era um tratamento muito desigual para atletas de tamanha importância e que representavam um país. Então, essa luta, e aí vem a lei que é de minha autoria e que estabeleceu o mês de março como o mês violeta, justamente para trazer esse debate para a sociedade, que é a discriminação da mulher no mercado de trabalho, aquelas mulheres que desempenham com a igual competência, a mesma função, muitas das vezes ela se vê sendo remunerada de maneira inferior ao homem que desempenha essa função. Então, essa conquista da seleção feminina de futebol dos Estados Unidos, ela tem que ser falada aqui também, porque nos remete há lutas que também são nossas aqui no Brasil em diversas áreas. E aí eu vou ler muito rapidamente essa matéria porque ela é bem resumida. E aqui diz o seguinte, a seleção feminina de futebol dos Estados Unidos, tetracampeã mundial e olímpica, deu mais um passo na conquista da igualdade de pagamentos com a masculina. Anunciou nesta quarta-feira, não é que foi ontem, o dia de ontem, a federação de futebol do país, US Soccer. O novo acordo que complementa o alcançado em fevereiro deste ano, dá às jogadoras uma premiação igual aos jogadores pela participação em Copas do Mundo e Olimpíadas, concluindo uma luta iniciada há seis anos pela equipe feminina do país. Embora outras seleções já tenham conquistado outras formas de igualdade de pagamento, inclusive a brasileira, em setembro de 2020, a Federação dos Estados Unidos celebrou o ineditismo da medida por incluir a divisão igualitária de prêmios nas principais competições. O Equal Pay da seleção brasileira, por exemplo, iguala os pagamentos de diárias para mulheres e homens, mas em relação às competições, a igualdade se dá no percentual dos prêmios, respeitando os valores pagos pelas entidades organizadoras, como o FIFA e o Comembol. Já o acordo da US Soccer, com validade até 2028, estipula que as premiações dadas às seleções masculina e feminina por participantes em competições oficiais serão unificadas e divididas igualmente para jogadores e jogadoras, incluindo também as comissões técnicas. O contrato vai abranger as participações do país nos mundiais masculino do Catar, ainda esse ano, de 2022, e feminino da Austrália e Nova Zelândia em 2023, além das Olimpíadas de Paris de 2024 e Los Angeles de 2028. Este acordo histórico vai cobrir os dois ciclos de Copas do Mundo e Olimpíadas e manter os jogadores e jogadoras entre os mais bem pagos atletas de seleção do mundo, anunciou a Federação Americana nas redes sociais. Então, essas notícias que dizem respeito a conquistas femininas, seja em que ponto do planeta for, elas devem ser anunciadas, elas devem ser comemoradas, para, inclusive, estimular não só os movimentos de mulheres e entidades, mas cada uma de nós enquanto cidadãs e enquanto cidadãos a permanecer nessa luta para que nós, aqui, em especial no Brasil, alcancemos a plenitude daquilo que dispõe a nossa Constituição Federal quando preleciona que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações e não havendo diferença de tratamento. Então, eram essas as minhas palavras na tarde de hoje para falar, deputado Marcos, sobre essa conquista que eu acho que tem que ser por todos nós celebrada. Uma boa tarde e obrigada. Próximo orador escrito é o nobre deputado Marcos Abraão. Vossa senhora se dispõe de 10 minutos do tempo regimental. Boa tarde a todos, boa tarde aos funcionários dessa casa, boa tarde deputada Tia Ju. Eu quero deixar aqui registrado minha querida presidente. eu tenho recebido várias denúncias no meu gabinete do Detran Rio de Janeiro. As pessoas não estão conseguindo marcar a sua renovação de CNH, não estão conseguindo fazer as suas provas, seus testes, não estão conseguindo. E estão recebendo um monte de denúncias dizendo que está se criando, está se criando uma quadrilha dentro do Detran. E ontem eu recebi alguns nomes de algumas pessoas que estão provocando esse caos no Detran. Mas não serei leviano de chegar aqui e falar nome de pessoas sem antes procurar saber o que está acontecendo. Então eu vou hoje e amanhã e segunda-feira ter a certeza de que está acontecendo essa sacanagem no Detran. mais precisamente na CNH que eles chamam de AB. Está se criando uma quadrilha dentro do Detran e causando dificuldade para o usuário. Os funcionários daquela casa ou seja lá contratado têm que saber que aquilo não é deles. Eles não são proprietários. Eles são funcionários públicos e têm que atender a população. e terça-feira se isso for comprovado estarei aqui dando nome a cada um deles e vocês sabem que eu não tenho medo pois não deputada. Boa tarde deputada. Eu fico muito feliz de ouvir na tribuna e a base trazendo em tona essa questão que tem várias pessoas que estão reclamando direto para renovar a carteira de habilitação que tem problemas e eu não consigo entender o porquê. Se é um serviço que tem que ser oferecido pelo poder público o porquê que não é oferecido. Tem alguma coisa por trás disso que eu não sei o que é. Mas aqueles que vossa excelência tem mais diálogo com o governador e conseguir resolver porque a população está reclamando e com razão. Não tenho dúvida. Com razão. Não tenho dúvida que eu vou levar isso ao governador para que ele tome as devidas. Mas antes disso deputada Lucinha eu vou vir aqui dar nome aos bois porque a deputada me conhece. eu sou novo nessa casa eu só tenho cinco mandatos e todo mundo sabe que eu venho aqui quando eu subo essa tribuna todo mundo já treme porque sabe lá vem bomba. Esse louco esse doido agora vai falar o que muita gente quer falar e não fala. E aproveitando a fala da minha... Mas vou voltar terça-feira eu venho aqui. Eu vou... Eu vou... Sim? Pois não? Pois não deputada. Fique à vontade. A sua colocação em relação ao DETRAN inclusive já foi objeto de minha fala também nesta tribuna. Minha também. E fiz um requerimento de informação. Fiz reunião, fiz... Expondo esses problemas. O cidadão não consegue através do sistema marcar a marcação via online. Eu mesma fiz pessoalmente esse teste. como se eu quisesse tirar a minha identidade. Me jogaram para uma agenda em Conceição de Macabu. Criando dificuldade para vender facilidade, deputado. Mas uma coisa diferente entre eu e Vossa Excelência. Me desculpe. Mas as pessoas sabem que eu sou um... Como diz o jogador de futebol, um míssil desordenado, desorientado. E eu tenho um nome no meu gabinete. Eu quero que as duas deputadas aqui saibam que eu tenho o nome de quem está fazendo isso. E não é uma pessoa nem duas, não. Eu tenho seis nomes no meu gabinete que eu vou sair daqui para investigar. E se for verdade, estarei aqui terça-feira dando o nome de cada um deles. E vou passar para o gabinete das senhoras também. Também da tia Ju. Que nós vamos juntos, já que que Vossas Excelências já souberam disso e fizeram as denúncias, que eu sei que as denúncias ficam paralisadas lá também por forças ocultas. Que eu quero saber também. Estou sabendo também que a corrigidoria já pediu o afastamento desses funcionários e que nada aconteceu. Fiquei sabendo disso também. Quero saber se é verdade. Se a corrigidoria pediu o afastamento e não afastaram, o que está acontecendo de verdade no Detran? Agora, passando para a segunda etapa, já que V. Exª falou do ganho da mulher, da conquista da mulher, eu quero fazer uma observação, presidente, já que o presidente da Ciliano não está aqui, o porquê que o diretor dessa casa continua mandando mais do que 70 deputados. O Wagner Victor ainda não colocou as rodas nas cadeiras do plenário. E as senhoras não conseguem arrastar essa cadeira pesada. eu quero saber o porquê que o Wagner Victor ainda mantém esses elevadores inteligentes, como disse o presidente, entre aspas, sem o funcionamento que ele deveria. Eu vou em qualquer prédio, em qualquer repartição pública, a quantidade de elevador que tem nesta casa, funciona aquela maravilha. Mas, o todo poderoso Wagner Victor, que eu quero que os funcionários aqui prestem bem atenção no que eu estou falando, o todo poderoso ainda está mandando. Eu quero saber o porquê. E eu vou acabar querendo saber quanto que o Wagner Victor ganha. Eu quero saber também, já que ele está nessa casa, como diretor, porque ele deve estar ganhando muito pouco ou deve estar ganhando muito bem. Ganhando pouco porque ele está revoltado com os deputados e não quer atender os pedidos dos deputados. Ou ganhando muito porque ele está cagando mole para que esses 70 deputados dentro desta casa atendendo ao pedido do diretor. Quem é o senhor Wagner Victor para mandar em 70 deputados? Porra! Ele tem que atender o que está sendo pedido. Ou será possível que 70 deputados nesta casa está errado e só esse menino está certo? se não resolver o problema das cadeiras que as deputadas estão pedindo até a semana que vem entro com o pedido de informação que eu quero saber tudo o que está acontecendo na diretoria desta casa. E aí? Aí daquele que não me informar o que eu vou pedir. Eu quero ver. Já fizeram de tudo. O pessoal já tentou tirar meu mandato, o Ministério Público Federal já tentou tirar meu mandato, desembargador já me prendeu, já me acusaram de homicida, eu venho resistindo a tudo isso. E não vai ser um diretorzinho que vai me calar. Isso eu tenho absoluta certeza. Muito obrigado, presidente. Uma boa tarde para todos. Boa tarde, deputado. obrigada pela defesa aí da bancada feminina. De fato, a gente precisa dessas rodinhas aí, dessas cadeiras que está demais. Muito obrigada. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. E aí a sessão.